Brasil. O quinto maior país do mundo em questão territorial. A nona maior economia do mundo. O país do futebol, samba e carnaval. Mas essa é a visão das pessoas que estão fora tem do Brasil. Nós brasileiros sabemos que obviamente é muito mais do que isso, tanto para o bem quanto para o mal. Nesse vídeo, falarei sobre o iceberg de absurdos e mistérios do nosso Brasil. O cangaço foi um movimento social e também um tipo de crime organizado, ocorrido em quase todo o sertão do Nordeste, entre o século XIX e meados do século XX. Seus membros vagavam em grupos, atravessando estados e atacando cidades, onde pilhavam, assassinavam e estupravam. Para muitos especialistas, o cangaço nasceu como uma forma de defesa dos sertanejos diante de graves problemas sociais e da ineficácia do Estado em manter a ordem e aplicar a lei. O termo cangaço vem da palavra canga, que era uma peça de madeira usada para prender bois a uma carroça ou arado. Bom, não podemos falar de cangaço sem falar dele, né? Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Uma das versões para a origem de seu apelido era sua capacidade de atirar rapidamente, iluminando a noite com seus tiros. Fez com que ele recebesse o apelido de Lampião. Há certas controvérsias sobre sua data de nascimento, mas as mais prováveis são 4 de julho de 1898 ou 12 de fevereiro de 1900. Lampião atuou durante as décadas de 1920 e 30, em praticamente todos os estados do Nordeste. Ele começou a sua vida criminosa ainda jovem, quando jurou vingança após seu pai ser morto pela polícia em um confronto por terras. Vagando por Santa Brígida, na Bahia, ele conheceu Maria Gomes de Oliveira, também conhecida como Maria Bonita. Para as autoridades, Lampião simbolizava a brutalidade, o mal, uma doença que precisava ser exterminada. Para uma parte da população do sertão, ele encarnou valores como a bravura, o heroísmo e o senso de honra. O cangaço teve seu fim a partir da decisão do presidente da época, Getúlio Vargas, de eliminar todo e qualquer foco de desordem sobre o território nacional. O regime, denominado Estado Novo, incluiu Lampião e seus cangaceiros na categoria de extremistas. A sentença passou a ser matar todos os cangaceiros que não se rendessem. E assim foi feito. No dia 28 de julho de 1938, na localidade de Angico, no Sergipe, Lampião finalmente foi pego em uma emboscada, onde foi morto junto com sua companheira Maria Bonita e mais nove cangaceiros. Um delator chamado Pedro de Cândida teria passado sua localização à polícia. Na ofensiva, onze dos integrantes do bando foram mortos. Os cangaceiros foram degolados e suas cabeças colocadas em aguardente cal para conservá-las. Assim, foram expostas por todo o Nordeste, e por onde eram levadas atraíam multidões. Esse acontecimento veio marcar o fim do cangaço, pois a partir da repercussão da morte de Lampião, os chefes dos outros bandos existentes no Nordeste se entregaram para não serem mortos. Fofão foi um personagem fictício dos extintos programas infantis brasileiros, Balão Mágico e TV Fofão. Era interpretado pelo ator e humorista Urival Pessini. Tornou bastante popular entre as crianças crianças nos anos 80, chegando a ter seu próprio programa, além de discos, bonecos e diversos produtos licenciados. Existem diversas lendas urbanas e mitos que foram criados em volta do boneco do Fofão e disseminadas por todo o país. A base de todos esses mitos é sobre uma suposta faca que ficava embaixo da cabeça do boneco. Uma das versões dessas lendas é de que quando uma criança estava brincando com seu boneco Fofão e deixou ele cair no chão, e logo em seguida a família que observava a criança brincar, notou que ao cair, o boneco desmontou e revelou um objeto pontudo saindo da cabeça. E também dentro do corpo do boneco havia velas pretas. Tem também a versão que Urival teria feito um pacto com o diabo, procurando fama e dinheiro. Em troca, ele faria com que o diabo entrasse na casa de milhares de pessoas. Essas histórias bastaram para começar os boatos, e o boca a boca foi se espalhando por todo o país. E com isso, começaram a surgir mais relatos envolvendo o boneco. Diziam que o boneco conversava à noite com as crianças, falava que elas deveriam fazer maldades e praticar crimes. Chegaram a dizer que o boneco saia correndo e matava crianças degoladas. Para que isso não acontecesse, a lenda sugeria que o boneco e a adaga dentro dele fossem queimados, acabando com a maldição. E assim foi feito. Vários pais queimaram o boneco na intenção de afastar o mal. Para algumas pessoas, até mesmo o programa do personagem continha mensagens subliminares que incitavam violência e crimes. A comoção foi tanta por causa desses relatos, que o gerente de desenvolvimento da Mimo, empresa que desenvolveu o boneco, veio a público se pronunciar. Segundo ele, a suposta adaga entre as microsferas de isopor que preenchiam o fofão era sua sustentação, já que somente as bolinhas de isopor não dariam a sustentação que o boneco precisava. Foi aí que a adaga preta foi criada, mas ela nunca foi afiada, metálica ou cortante. Por ser como uma coluna vertebral do boneco, a estrutura ficava por dentro do corpo. Assim, caso o boneco fosse apertado, um formato pontiagudo poderia ser sentido. E isso tudo aconteceu antes de um filme que viria a ser lançado alguns anos depois, um tal de Chuck, o brinquedo assassino. Mas qualquer semelhança é mera coincidência. O caso Elisa Samud é sobre os acontecimentos que envolveram o desaparecimento e morte da modela e atriz, ocorridos em 2010. Durante as investigações, uma das testemunhas relatou aos investigadores do caso que a moça teria sido morta por estrangulamento. Em seguida, o cadáver teria sido esquartejado e enterrado sob uma camada de concreto. O caso teve repercussão nacional e internacional, pois o goleiro Bruno Fernandes foi um dos envolvidos. Segundo os testemunhas, Elisa e o Bruno se conheciam desde 2008, mas Bruno afirma que conheceu Elisa em maio de 2009, num churrasco no Rio de Janeiro. Segundo relatos de Bruno, ele conheceu Elisa numa festa e manteve relações. Após essa festa, ambos passaram a se encontrar frequentemente, e ela deixou a vida de garota de programa para ficar com Bruno, a pedido dele, que mesmo sendo casado, prometeu que se separaria de sua esposa para ficar com Elisa. Em agosto de 2009, Bruno terminou o relacionamento após Elisa anunciar que estava grávida dele e de se recusar a fazer o aborto proposto por ele. Em 13 de outubro de 2009, Elisa prestou queixo à polícia dizendo que teria sido mantida em cárcere privado pelo goleiro e seus amigos, Russo e Macarrão, e obrigada a tomar substâncias abortivas. Também os acusou de ter espancado ela e ainda disse que teve uma arma apontada em sua cabeça, pelo próprio Bruno. O goleiro negou as acusações. O bebê nasceu em 10 de fevereiro de 2010, em São Paulo, quando Elisa estava morando na casa de uma amiga desde a descoberta da gravidez. Bruno se recusou a reconhecer o filho, pois não mantinha um compromisso sério com ela, e também devido ao seu passado como prostituta, acusando-a de querer dar o golpe da barriga, por ele ter dinheiro. Elisa, então, entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade, depois de chegar a morar com o filho em hotéis pagos por Bruno. Ela passou a exigir pensão para o seu filho e o denunciou por agressão, o que trouxe complicações na carreira do goleiro, por ele ter sido indiciado. Enfurecido com a ex-amante, ele prometeu vingança. De acordo com as investigações policiais, antes de desaparecer, Elisa estava no sítio do jogador em Esmeraldas, interior de Minas, a pedido dele. Ela teria ido para o sítio em 4 de junho de 2010. O desaparecimento da modelo ocorreu durante essa viagem. Ela ainda tinha esperança de ter uma reconciliação com o goleiro. Bruno diz que ela foi embora do sítio porque quis e que abandonou a criança com um colega em comum deles. O menino foi achado numa favela de Ribeirão das Neves e Daiane Rodrigues do Carmo Souza, esposa do goleiro, é suspeita de tê-lo deixado lá. Bruno teve com ela duas filhas. Ela também foi investigada. Em 26 de junho de 2010, a Polícia Civil de Minas Gerais declarou Bruno suspeito pelo desaparecimento de Elisa. Em 6 de julho de 2010, um jovem de 17 anos, primo do goleiro, foi encontrado na residência de Bruno na Barra da Tijuca e afirmou ter dado uma coronhada em Elisa, que desacordada teria sido levada para Minas Gerais. E lá, esquartejada por traficantes a mando do goleiro e dada para cachorros, que teriam dilacerado seu corpo. Os ossos da modelo teriam sido concretados. Essa versão não foi confirmada pela polícia. Em 8 de julho de 2010, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, é acusado de também matar Elisa Samúdio. Foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais. A data da morte mais provável é 10 de julho de 2010. Após o desaparecimento, a mãe de Elisa pediu guarda da criança, o que foi concedido pela Justiça. A Justiça de Minas Gerais expediu o mandado de internação do primo adolescente do goleiro, que prestou depoimento no dia 6 de julho de 2010, e a prisão preventiva de Bruno e de mais sete pessoas. A Justiça do Rio de Janeiro também havia expedido a prisão preventiva de Bruno e Luiz Henrique Romão, o Macarrão, pelo sequestro e cárcere privado de Elisa, ocorrido em outubro de 2009. Bruno e Macarrão se entregaram à polícia no Rio de Janeiro. Posteriormente, ambos foram transferidos para Minas Gerais. O julgamento de Bruno e dos restantes dos acusados foi iniciado em contagem em Minas Gerais, em 19 de novembro de 2012, mais de dois anos após o desaparecimento de Elisa. O caso foi a júri popular. Em 21 de novembro de 2012, o julgamento do goleiro Bruno foi adiado para março de 2013. O adiamento foi concedido pela juíza a pedido da defesa de Bruno. Em 24 de novembro, Luiz Henrique Ferreira Romão é condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado, e Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do goleiro, a 5 anos de prisão por participação no crime. Em 8 de março de 2013, Bruno foi condenado a 17 anos e 6 meses em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, asfixia e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, e a outros 3 anos e 3 meses em regime aberto por sequestro e cárcere privado, e ainda mais 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver. Daiane foi absolvida. Em 23 de julho de 2014, pela primeira vez o envolvido no caso revelou o local onde o corpo de Elisa foi ocultado. Primo de Bruno disse em entrevista à Rádio Tupi que ajudou a enterrar Elisa em um sítio. Jorge, que na época tinha 17 anos, afirmou que ajudou o Bola e o Macarrão a jogar terra por cima do cadáver, que foi enterrado, segundo ele, em um sítio próximo ao aeroporto internacional Tancredo Neves, situado na cidade de Confins, em Belo Horizonte. A polícia realizou uma nova busca pelos restos mortais de Elisa Samud. A busca foi feita em um terreno localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, local onde Jorge disse ter vista Elisa. Um buraco de 15 metros de largura por 10 metros de comprimento e 3 metros de profundidade foi aberto, onde foram encontrados somente restos de lixo sem relação com o crime. Devido ao fracasso da busca, Jorge sugeriu que os outros envolvidos no crime podem ter decidido tirar o corpo do local, prevendo que ele acabaria entregando a informação à polícia. 14 de março de 2017, Bruno conseguiu um habeas corpus e pôde aguardar a liberdade enquanto o caso não era julgado em segunda instância. E logo em seguida, ele foi contratado pelo Bolsport, um clube pequeno de Minas. Acho que vocês devem lembrar disso. Todos os patrocinadores deixaram o clube, obviamente por não concordarem com sua contratação e não querem associar sua marca com um criminoso. E em 25 de abril de 2017, Bruno retornou para a prisão por decisão do STF, onde continua até os dias atuais. E também até hoje o corpo de Elisa Samud não foi encontrado. Achar o corpo acho difícil, se é que tem um corpo né, e se tiver deve estar em um estado avançado de decomposição. Mas quem sabe algum vestígio ainda possa ser encontrado. Os primeiros relatos sobre o chupacabra apareceram em Porto Rico em meados dos anos 90. Eles descrevem uma criatura bípede de quase um metro e meio de altura, com olhos grandes, espinhos nas costas e longas garras. Essa criatura estaria matando animais de criação, como gados, cachorros, gatos, bodes e cabras. E em seguida chupando todo seu sangue. Daí que se popularizou seu nome. A primeira pessoa a relatar ter visto a criatura foi Madeline Tolentino, da cidade de Canovas, no leste de Porto Rico. Em 95, ela disse ter visto uma criatura parecida com um alien da janela de sua casa. E no dia seguinte, ela encontrou sua cabra morta com perfurações no corpo e o sangue totalmente drenado. Após esse relato, a história se espalhou, e começaram a surgir novos relatos por toda a América Latina, sul dos Estados Unidos e, claro, no Brasil. Uma reportagem sobre o chupacabra no programa Domingo Legal, no SBT, em 1997, levou a uma onda de supostas aparições da criatura por todo o país. Conforme foram surgindo novos relatos, a forma física da criatura começou a mudar. Alguns diziam que ela se parecia menos como um alien e mais como um animal parecido com um cachorro, andando em quatro patas, mas sem pelos. Em raras ocasiões foram registrados em áreas urbanas. Na grande maioria dos casos, os ataques ocorreram em áreas rurais vitimizando criações de cabras ou de vacas. Os relatos deixaram os investigadores intrigados e sem uma resposta que solucionaria o caso. Mas o modo como as mortes aconteciam e suas localidades chamaram muita atenção dos ufólogos. Para eles, os ataques eram realizados por seres extraterrestres de determinada raça, que tinham a intenção de se alimentarem com o sangue dos animais terrestres. De fato, as mortes não tinham relação com nenhuma outra praticada por animais predadores comuns da Terra. Os animais mortos eram encontrados intactos, só com marcas de furos na pele e completa ausência de sangue. O chupacabras ainda é um ser misterioso. No Brasil, esteve nas manchetes dos principais jornais durante alguns meses, mas foi desaparecendo dos noticiários no final da década de 90. No entanto, ufólogos e investigadores de todas as partes ainda se questionam o que é e como é tal animal ou ser que teria causado a morte semelhante de tantos animais em diferentes regiões da América. Alguns acreditam que o coiote tenha dado origem ao mito, por ser semelhante ao que é relatado por algumas pessoas. Porém, o modo como as mortes ocorreram ainda é uma incógnita, pois não é característica do animal. Vez ou outra, ainda surgem relatos sobre ataques de chupacabras. Mas o mistério permanece. O rompimento da barragem em Brumadinho em 25 de janeiro de 2019 foi o maior acidente de trabalho no Brasil, em perda de vidas humanas e o segundo maior desastre industrial do século. Controlada pela Vale, a barragem de rejeitos denominada Barragem da Mina Córrego do Feijão era classificada como de baixo risco e alto potencial de danos pela empresa, acumulando os rejeitos de uma mina de ferro na região do Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, em Minas Gerais. Era início da tarde uma sexta-feira, horário de almoço. No refeitório, dezenas de trabalhadores almoçavam quando a barragem de rejeitos do Córrego do Feijão se rompeu. A avalanche de lama atingiu a parte administrativa da empresa, incluindo o refeitório e a comunidade da Vila Ferteco. Havia cerca de 430 trabalhadores da Vale no local. Às 1h37 da tarde, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente foi informada do acidente pela mineradora. A Barragem 1, ao se romper, formou ondas gigantes de rejeitos, que avançaram em direção de carros, casas, árvores, animais e pessoas. Imagens captadas por câmeras mostraram o momento do rompimento, e calcula-se que a velocidade da lama alcançou cerca de 80 km. As sirenes de segurança, que deveriam ter sido acionadas para alertar funcionários e moradores, acabou não tocando. Porém, no caso da Mina do Feijão, devido à proximidade entre a Barragem 1, o refeitório e área administrativa, mesmo com sirenes, dificilmente os funcionários da Vale conseguiriam se salvar. As 3h50, os rejeitos que vazaram da Mina do Feijão atingiram o rio Paropeba. Até as 4h49, ainda não havia confirmação de mortes, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. As 5h07, uma estimativa do Corpo de Bombeiros apontou 4 vítimas feridas e 200 pessoas desaparecidas. Equipes do estado de São Paulo, Goiás, Espírito Santo e Santa Catarina foram enviados para auxiliar nas buscas em Brumadinho, com mais 80 militares e 4 aeronaves, além de cães farejadores. Em um ramal de ferroviária, na região do Corrego do Feijão, 3 locomotivos e 132 vagões foram soterrados. 4 ferroviários foram dados como desaparecidos. A lama espessa também fechou estradas e foi parar dentro do rio Paropeba. O que afetou o abastecimento de água de cerca de 50 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. A aldeia Pataxó foi uma das localidades que teve que ser evacuada após o rompimento. E 25 famílias da aldeia Nao Xohan foram levadas para a parte mais alta do município de São Joaquim de Ibicas. Segundo o cacique Raio Pataxó, a água do rio Paropeba começou a sofrer alterações por volta das 4h da manhã. A água ontem estava clara, mas hoje está vermelha e escura. Já tem um bocado de peixe morto boiando, com a boca pra fora pedindo socorro. A comunidade Pataxó, composta por 65 índios, depende do rio Paropeba para seu sustento. A Funai trouxe doações, principalmente água potável. O desastre industrial, humanitário e ambiental causou a morte de 270 pessoas, incluindo três desaparecidas. Além de afetar direta e indiretamente toda a fauna e flora do local, o impacto sobre os animais foi considerável. Um mês depois da tragédia, haviam sido resgatados 348 animais, entre cães, gatos, bovinos, equinos, aves e répteis, que receberam cuidados de veterinários voluntários da ONG, Fraternidade Federação Humanitária Internacional. No entanto, muitos foram sacrificados no próprio local em que foram encontrados, por decisão da Defesa Civil de Minas Gerais, que afirmou não ter outra opção. A forma como foi feito o abate, com tiros de fuzil disparados por agentes da Polícia Federal, foi muito criticada pelas pessoas e por ambientalistas. Pânico, originalmente é um programa de rádio transmitido pela Jovem Pan, desde 1993. Teve sua versão para televisão transmitidas pela RedeTV de 2003 a 2011 e depois pela Band de 2012 a 2017. Normalmente, eles faziam algumas matérias que passavam dos limites e chegaram a bater o programa fantástico da Globo em audiência, que era no horário mais competitivo da televisão, no domingo à noite. Teve como membros importantes Emílio Surita, Bola, Carioca, Vesgo, Sabrina Sato, Daniel Zurchman, Eduardo Stébis, Ceará, entre outros. Atualmente, o programa está somente na rádio e também no canal Pânico Jovem Pan no YouTube. Dada essa pequena introdução, bora para as polêmicas. Talvez a primeira polêmica do programa foi em 2004, quando o Pânico era na RedeTV. Era só mais uma entrevista quando o repórter Vesgo resolveu fazer uma piada das mais toscas possíveis com o nome do entrevistado, que era o ator Victor Fazano. Ele não gostou muito da piada e simplesmente encheu a mão na cara do Vesgo. Um ano depois, Victor se pronunciou e falou sobre o ocorrido. Honestamente, não me arrependo do que fiz, mesmo porque não fiz para machucar. Foi só um alerta, o rapaz ficou apenas um pouco ruborizado. Quem é que fala ruborizado, véi? Além de zoarem famosos, eles se zoavam e a zoaria entre eles era muito mais pesada. Um dos que mais sofriam era o Bola. Era aniversário dele e para comemorar resolveu levar ele num puteiro e começar a embebedar ele. Ficaram o dia inteiro nessa, pulando de lugar em lugar e enchendo bola de cachaça, até chegar num ponto que ele não aguentava mais e simplesmente apagou. Depois disso, trocaram a roupa dele e ele não sentiu nada, já que tava bebaço. Colocaram um terno e depois colocaram ele dentro de um caixão e fizeram um velório. Chamaram parentes do Bola e até amigos de infância, que ele não via faz tempo. Ó a ideia dos caras, mano. Depois de um tempo, o Bola acordou ainda bêbado e se viu dentro de um caixão cheio de parentes e amigos em volta velando ele. Ele levantou, só que ninguém esboçou nenhuma reação, como se realmente ele estivesse morto. E nessa, ele começou a ficar desesperado achando que estava morto. Começou a bater no próprio rosto, achando que estava sonhando. Chegou um ponto que ele deve ter achado que era a alma dele ali fora do corpo. Que baita presente de aniversário foda, hein? Mas teve outra que acho que foi a mais absurda de todas. Poderia até ter gerado um conflito entre países. Foi em 2009. Eduardo Stablish e o Ceará foram vestidos de Lula e Marisa, que era a esposa do Lula na época que já faleceu. Foram até a Argentina. Eles queriam levar dengue pra lá. Eles foram em uma praça bastante movimentada que tinha um chafariz e colocaram as larvas do mosquito e também soltaram alguns mosquitos que eles tinham levados em uma caixa. E depois também entregaram para uma moradora de lá uma planta que tinha água parada e estava cheia de larvas. E falaram que pra planta crescer, ela tinha que manter do jeito que estava, sem regar e com água parada. Segundo eles, a missão tinha sido bem sucedida. Eles mostraram um tempo depois os jornais locais da Argentina, com matérias que mostravam que estava tendo um surto de dengue por lá. Mas provavelmente essas matérias eram falsas, porque seria muito difícil pela quantidade de mosquitos que eles levaram causar um surto. Também se fosse real isso poderia dar merda. Acho que seria um crime biológico, porque você levar uma doença de um país para o outro intencionalmente pode dar uma merda gigantesca. E eles ainda foram vestidos de Lula. Imagina verem o Lula, presidente do Brasil, espalhando dengue na Argentina. Olha o nível que esses caras chegaram, mano. Tem muitos absurdos que esses caras fizeram que eu deixei de fora. Eles já colocaram o bola numa bitoneira, entraram no velório do Michael Jackson, inventaram uma mentira que a Daniela Sicarelli tinha seis dedos. E até hoje muita gente acredita nisso. Fora as sandálias da humildade. Daria um vídeo inteiro só falando desses caras. Mas tenho que continuar com o iceberg, então bora para o próximo. Embora o Brasil seja um país seguro no ponto de vista de desastres naturais, como terremotos, tsunamis e furacões, nós temos nossos próprios desastres naturais para nos preocuparmos. Que muitos deles, se não todos, poderiam ser evitados se nossos políticos e empresas não fossem tão irresponsáveis com a vida humana. A região serrana do Rio de Janeiro foi alvo da maior tragédia climática da história do Brasil. Classificado pela ONU como o oitavo maior deslizamento ocorrido no mundo nos últimos 100 anos e chegou a ser comparado ao desastre provocado pelo furacão Katrina, que destruiu a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 2005. Os municípios mais afetados foram Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto, Bom Jardim e Areal. Apesar de convenualmente com enchentes e alguns deslizamentos, a região não havia até então vivido uma situação dessa gravidade. Bairros inteiros foram cobertos em questão de segundos e foi decretada a situação de emergência e de calamidade pública. Formou-se uma grande rede de apoio, integrada por órgãos públicos e locais, estaduais e federais, organizações privadas e voluntárias. Chuvas intensas com duração de 32 horas provocaram enchentes dos rios, formaram ondas que arrastaram pedras e casas. Deslizamentos de terra dos morros morros atingiram tanto áreas ocupadas quanto regiões pouco habitadas. A chuva arrancou árvores centenárias e movimentou pedras, que ao caírem em rios pequenos, criaram barragens. Essas barragens se romperam, formando ondas de lama, o que explica a força que empurrou os obstáculos. As avalanches de lama que se deslocavam dos morros atingiram 180 km. Houve cinco tipos de deslizamentos. Dois deles nunca haviam ocorrido na região. Somente em Nova Friburgo, houve 3 mil deslizamentos. Regiões inteiras foram cobertas por lamas. Centenas de casas foram varridas pela terra e dezenas de pessoas ficaram suterradas. A magnitude da tragédia causou uma alteração geográfica na área afetada. Rios, córregos e canais mudaram seus cursos. Estradas, pontes e ruas desapareceram. A região ficou sem luz, água potável e comunicações de qualquer tipo. Prédios públicos e hospitais foram danificados. As equipes de resgates operavam sem uso de celulares, satélites ou rádios. Uma das histórias mais marcantes da tragédia foi a de Dona Ilair, que foi resgatada por um vizinho, em meio a correnteza d'água devido ao transbordamento do rio. Ela ficou olhada em cima do terraço da sua casa junto com seus dois cachorros. O vizinho jogou a corda e ela agarrou o segurão do seu cachorro que logo em seguida se perdeu na correnteza. Mas, no fim, ela conseguiu ser resgatada. Dona Ilair se abrigou no terraço com os cachorros, em vão. Começou aí a luta desesperada pela sobrevivência, registrada nas imagens do nosso cinegrafista Rogério de Paula. A correnteza chegou onde ela estava. Puxa! 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 Poxa, gente! Poxa! Poxa, Jesus! Segura ela aí! Com misericórdia de Deus! Puxa, gente! Vai, vai! É, gente! Ajuda aí, gente! Mete o pé na parede! Pega ela, pô! Anda, gente! Dá uma olhada aí! Dá uma olhada! Dá uma olhada aí, gente! É, gente! Ajuda! Ajuda, pega aí! Ajuda! É isso aí! É isso aí! E com a ajuda da sorte, salvaram a vida dessa dona de casa de 52 anos. Os resultados dessa catástrofe foram 916 mortos, 345 desaparecidos e cerca de 35 mil pessoas ficaram desalojadas. De acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desde julho de 2010, a região serrana vinha sendo atingida por chuvas constantes. Acima da média, a existência de um plano de contingência bem estruturado, alertando a população e incluindo rotas de fuga para locais de abrigo, poderia ter evitado a tragédia. Eu moro no Rio de Janeiro desde que eu me conheço por gente, e esse tipo de coisa sempre acontece por aqui. Todo começo de ano é a mesma coisa. Muitas chuvas e deslizamentos, e sempre morre gente. Agora, em 2022, teve uma muito parecida também na região serrana, que deixou 241 mortos. Eu mesmo já fui atingido por uma dessas chuvas e a água entrou na minha casa. Hoje em dia eu não moro mais lá, mas a proporção nem se compara ao que aconteceu com essas pessoas. E parece que é um ciclo que nunca vai ter fim, pois os políticos não fazem nada, só deixam pra fazer depois que a tragédia acontece. E é só um tapa-buraco. Depois que alguns meses passam e as pessoas esquecem, volta tudo como era antes. E no começo do próximo ano acontece a mesma coisa, tudo de novo. E mais pessoas morrem e outras perdem tudo que demoraram anos pra construir. Enfim, bora pro próximo. Se você chegou até aqui, provavelmente você tá gostando do vídeo, né? Então considere deixar o like, se inscrever no canal. Dá essa moral aí. Marco Aurélio Bezerra Bozaja Simon, nascido em 16 de janeiro de 1970, desapareceu em 8 de julho de 1985 com 15 anos, quando ele e três amigos faziam uma trilha no Pico dos Marins, na Serra da Montiqueira, em São Paulo. A versão oficial do inquérito policial foi produzida a partir de relatos do líder Juan Bernabéu Céspedes e dos escoteiros Oswaldo Lobeiro, Ricardo Salvioni e Ramatis Rom. Afonso Xavier, que era familiarizado com o local, cedeu um espaço para o grupo se acomodar, que fica na base do Pico dos Marins. Ao escalar o pico, um dos garotos, Oswaldo Lobeiro machucou o joelho. Juan Bernabéu disse que permitiu que Marco Aurélio voltasse sozinho ao acampamento, descendo o Pico dos Marins e abrindo o caminho na frente, marcando as pedras com giz o número 240, que era a identificação de seu grupo de escoteiros. Quinze minutos depois da separação dos garotos, já não era possível ver Marco Aurélio descer no Pico dos Marins. Vindo após Marco Aurélio, o grupo identificou somente três marcas deixadas pelo garoto, que os levaram até uma bifurcação. Marco Aurélio teria escolhido seguir pelo lado esquerdo da bifurcação, mesmo tendo obstáculos que atrapalhariam a passagem do grupo com um dos membros machucado. O líder Juan teria contrariado a opinião dos garotos e foi pelo lado direito, direção oposta de Marco, afirmando que os caminhos se encontravam mais à frente, o que não aconteceu. Na manhã do dia seguinte, Juan procurou Marco andando nas trilhas. Como não achou, chamou as autoridades. O guia e voluntário Olindo Roberto Bonifácio, que participou da reconstituição do caso, questionou a versão de Juan Bernabéu Céspedes sobre ter cortado uma árvore, dizendo que essa tal árvore cortada nunca foi encontrada. E o vô Simon, pai de Marco Aurélio, por ter muitos contatos na cidade de Lorena, mobilizou através da imprensa as forças armadas nas buscas. Com 180 soldados, o Centro de Operações Especiais com 18 homens, mais 6 alpinistas, helicópteros e um avião enviado pelo então governador de São Paulo, Franco Montoro. Durante quase um mês, cerca de 300 policiais participaram da busca pelo escoteiro no Pico dos Marins. Foi uma das maiores buscas já realizadas no país, mas nada foi encontrado. Nenhuma faca, nenhuma peça de vestuário do Marco Aurélio. A busca foi tão detalhada que um policial perdeu uma faca na mata em um dia e no outro, ela foi achada por outra pessoa, mas nenhum vestígio do garoto. Foram criadas várias hipóteses para o desaparecimento. Alguma das hipóteses levantadas na época, era que ele teria sido assassinado pelo líder dos escoteiros. Essa foi a primeira possibilidade levantada pela polícia, que depois a descartou porque Juan Bernabéu não tinha instrumentos capazes de matar um garoto e sumir com o corpo. A segunda hipótese é que ele poderia ter caído num buraco. Se isso tivesse ocorrido, o cheiro do corpo e putrefação teria chamado a atenção dos cães farejadores, que participaram da busca, o que não ocorreu. A terceira é que ele poderia ter simplesmente fugido, mas nenhum morador da cidade ou dos arredores viu o escoteiro. A quarta hipótese é o possível envolvimento de extraterrestres, devido ao Pico dos Marins ser supostamente uma região com bastante poder magnético, que segundo ufólogos, isso atrairia naves alienígenas. Quando os adolescentes se preparavam para dormir após a segunda noite de buscas, próximo ao local que Marco desapareceu, ouviram o som de um grito seguido de um apito vindo do matagal. Sabendo que Marco tinha um apito por ser escoteiro, saíram correndo em direção ao matagal, observando apenas luzes azuis que piscaram três vezes. O grupo gritou e apitou, mas não obtiveram respostas. A teoria das luzes azuis é sustentada somente pelo grupo de escoteiros que presenciou. Afonso Xavier, que também presenciou o fato, discordou deles. Disse que as luzes eram de casas distantes da região. Por isso, a família até procurou ufólogos, que também não souberam explicar o que havia acontecido. No terceiro dia de buscas por Marco Aurélio, ocorreu um incêndio de grandes proporções no Pico dos Marins. Dois delegados que presenciaram o fato, questionaram se o possível incidente não teria sido proposital para atrapalhar as buscas, pois aquele seria o primeiro dia em que os dois iriam trabalhar no caso. Com o fracasso das investigações, a família passou a contar com o apoio de místicos, religiosos e ufólogos. Fomos a ubandistas, parapsicólogos, espíritas. A maioria diz que ele está vivo, disse Ivo. Quando procuraram o famoso médium Chico Xavier, morto em 2002, tiveram a seguinte resposta. Só me comunico com pessoas que desencarnaram. Por conta disso tudo, a família acredita que Marco Aurélio ainda esteja vivo, e acompanha como seria a fisionomia do seu filho pelas transformações do rosto de Marco Antônio, o gênio univitelino de Marco, hoje com 57 anos. De acordo com as características do irmão, Marco Aurélio deve estar hoje com aproximadamente 80kg, 1,70m de altura e 40 anos. Entre os sinais característicos estão o estrabismo acentuado no olho esquerdo e uma cicatriz de cirurgia no abdômen. Foram feitos testes de DNA com 5 pessoas que afirmavam ser Marco Aurélio. Todos deram um negativo. A gente não tem mais onde buscar, mas se alguém me dizer algo, der alguma pista, nós vamos atrás. Não entregamos os pontos. O que me tortura é esse mistério, é a não saber o que aconteceu com meu filho, disse Ivo. Em julho de 2021, o pai de Marco Aurélio procurou a polícia com novas informações, que fez com que o caso fosse reaberto. Os novos indícios encontrados por ele apontavam que o filho teria sido morto e enterrado em um local onde hoje fica uma pequena casa, na área em que os ciscoteiros haviam acampado na época. A operação contou com a participação de 20 pessoas, entre policiais e peritos, além de ter o apoio de cães farejadores. Dois pontos foram explorados na área da mata pelas equipes. No primeiro ponto, os policiais trabalharam por mais de duas horas, mas mesmo com a ajuda de um cão farejador, nada foi encontrado. Foi aberto um segundo ponto de escavação. Um cão apontou a presença de odor de matéria orgânica na área, por isso as equipes ampliaram a escavação. No local, o material foi recolhido para análise. A polícia acredita se tratar de cabelos ou pelos, mas não é possível dizer se tem relação com Marco Aurélio. Outra hipótese que a polícia civil tem na investigação do caso, é de que Marco Aurélio tenha se perdido no local, mas que sobreviveu e tenha se tornado um andarilho. A suspeita de que Marco Aurélio tenha se tornado um andarilho, foi endossada por depoimentos de testemunhas do caso. Na época do desaparecimento, havia depoimentos de um motorista de ônibus que disse ter visto Marco Aurélio e ter dado uma carona para ele. Outras pessoas afirmaram terem visto um morador de rua com os mesmos traços do menino. Porém, não houve nenhum avanço nessa linha de investigação. O caso Marco Aurélio é muito mais complexo e cheio de controvérsias. Esse foi só um grande resumo que fiz. Se quiserem se aprofundar mais no caso, recomendo o podcast Pico dos Marins. E também aqui no YouTube tem vários vídeos dedicados ao caso. Todos conhecem a lenda urbana da loira do banheiro e seu suposto ritual de invocação. É preciso falar loira do banheiro três vezes em frente ao espelho, bater três vezes na porta e puxar a descarga. Pelo menos aqui na região onde moro nós fazemos assim. Mas o ritual pode mudar dependendo do lugar. O importante é que o ritual seja feito em um banheiro escolar. A loira do banheiro é associada à imagem de uma jovem vestida de branco, com algodões no nariz. E como toda lenda, por mais fantástica que seja, sempre tem um fundo de verdade. E como essas lendas costumam ser contadas de geração em geração, a sua origem acaba se perdendo pelo caminho. A lenda da loira do banheiro tem origem no município de Guaratinguetá, localizada no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. A escola estadual conselheiro Rodrigues Alves foi construída utilizando as antigas estruturas de uma mansão, onde viviam o visconde de Guaratinguetá e sua filha, Maria Augusta de Oliveira Borges. Em 1880, na época Maria com apenas 14 anos, foi obrigada por seu pai a se casar com o conselheiro Dutra Rodrigues, que era 21 anos mais velho. A decisão foi tomada por seu pai para estreitar laços com a família do conselheiro, que era uma importante família do local. Maria, com 18 anos e infeliz com o casamento, decidiu pegar as joias da sua família, vender e fugir para Paris. Aos 26 anos, Maria falece. Ao saber da notícia, a família financiou o transporte do corpo por navio. O caixão acabou sendo violado por ladrões, que tomaram conhecimento dos itens de luz que a garota usava, furtando as joias e, durante o processo, sumindo com o atestado de óbito. Por isso, os parentes nunca souberam o motivo do falecimento de Maria. As narrativas locais dizem que, durante o processo de construção do seu túmulo no cemitério dos Passos, em Guaratinguetá, o corpo foi armazenado na mansão do visconde por cerca de 3 semanas e, durante esse período, teria ficado exposto em uma redoma de vidro para os moradores do local. O que já é bizarro, quem expõe o corpo de uma pessoa assim? Ainda mais de um ente, querido. As pessoas diziam que tinham visto ela pedindo para sair da redoma, que ela não podia ficar lá. Após um tempo, a mãe de Maria decide não enterrar a filha. Porém, após várias visões da garota pedindo para que fosse enterrada, a mãe finalmente decide fazer o sepultamento. Anos depois, em 1902, quando a mansão virou uma escola, os boatos que o espírito vagava pela escola já existiam. Mas a história da loira do banheiro ganhou força quando o incêndio misterioso comprometeu parte do prédio, em 1916. Ainda hoje, existem dúvidas sobre a origem do incêndio. Em alguns depoimentos da época, testemunhas diziam ter ouvido um piano tocar. O instrumento era tocado por Maria ainda em vida, e até hoje é mantido na escola. E também ouviu um passos e gritos durante a noite, e espelhos se quebravam misteriosamente. Assim, a lenda foi se espalhando por todo o Brasil, e chegou no que conhecemos hoje. Os irmãos Ibraí e Henrique de Oliveira nasceram de uma família extremamente pobre, na zona rural de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Filhos de um casal de lavradores, Braz e Maria Luisa Soares de Oliveira. O pai era alcoólatra, e quando bebia, espancava os filhos e a esposa. Em outras ocasiões, expulsava os meninos de casa e os obrigava a dormir na mata. A mãe, com pena, jogava comida pela janela. Por conta da família problemática, os irmãos não aprenderam a ler nem escrever. Os primeiros crimes ocorreram em 1991. Eliana Macedo Xavier, de 21 anos, no dia 15 de fevereiro. E Norma Cláudia de Araújo, de 11, no dia 11 de setembro. As duas foram estranguladas por fios de arame em Rio Grandina. Os peritos que analisaram os corpos detectaram sinais de necrofilia. Em depoimento à polícia, o irmão mais novo, Ibrahim, com 16 anos, assume a autoria do assassinato de Norma, mas negou a participação de Henrique. Preso, foi mandado para o Instituto Padre Severino, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, onde ficou até completar 18 anos. E dizem que lá dentro, Ibrahim sofreu abuso sexual e maus tratos. Quando foi solto, saiu pior do que entrou. Em 1995, a onda de crimes recomeçou em Nova Friburgo. Em 27 de fevereiro, uma segunda-feira de carnaval, João Carlos foi morto a pedradas e sua mulher, Elisete, viu tudo. E depois, viu o corpo do seu marido ser estuprado pelos dois. Apesar de ferida, conseguiu escapar, se jogando de um barranco. E logo foi socorrida por pessoas que passavam por ali. No hospital, a descrição feita por Elisete coincidiu com a dos irmãos. Revoltados, alguns moradores da região incendiaram o casebre da família dos irmãos. Com medo de serem linchados, o pai, a mãe e os filhos mais novos fugiram da cidade. E segundo relatos, foram para Itaboraê, a 80 quilômetros de distância. No dia 1º de abril, Ibrahim e Henrique fizeram mais uma vítima. A própria tia, Vera Lúcia Damasceno, de 35 anos, morta a facadas, também em Rio Grandina. A estupraram já com o corpo sem vida e inseriram um pedaço de tronco em sua vagina, a abandonando na floresta. Entre um assassinato e outro, os dois se embrenhavam na mata e ninguém conseguia localizá-los. Em fuga, os irmãos invadiram sítios e chacras para roubar comida. Saqueavam as roupas penduradas no varal das casas, andavam por rios e córregos para não deixar rastros. E à noite, dormiam em grutas e cavernas ou improvisavam acampamentos no meio da mata. Mil animais cru para não fazerem fumaça com uma fogueira. Em 17 de maio, a vítima foi Odete de Carvalho Silva, de 56 anos, morta a golpes de foice e também foi abusada após morte. O prefeito de Sumidouro fez um apelo ao secretário de Segurança Pública do Estado. Em junho de 95, o Bob foi ajudar a polícia local, trazendo mais tranquilidade e uma perspectiva de solução do caso para os moradores. Diante da demora das autoridades em prender Ibrahim Henrique, os habitantes da região resolveram trocar as inchadas por espingardas. Mulheres e crianças evitavam sair à noite e, quando saíam, andavam em grupos armados de revólveres e facões. Muitas famílias abandonaram suas casas e se mudaram para outros municípios. A população também começou a dizer que tinha visto Ibrahim em vários lugares ao mesmo tempo. Nesse meio tempo, Ibrahim Henrique continuavam saqueando sítios e tentando atacar mulheres dentro de suas casas. Uma jovem quase foi vítima, mas atirou contra a porta que os dois tentavam arrombar, os espantando. Em agosto, Ibrahim foi baleado por um grupo de homens em patrulha, mas conseguiu fugir para a floresta sem deixar rastros. As aparições dos irmãos só aumentavam a intensidade dos relatos sobrenaturais na comunidade. Alguns moradores diziam que eles tinham um pacto com o diabo por conseguir sobreviver tanto tempo na mata. Eles só aparecem quando é lua cheia, tendo um trato com o demo. Ficam invisíveis e podem sumir na frente de qualquer um, seja dia claro ou noite. Eles carregam uma oração e, como também são filhos da natureza, qualquer ferimento eles curam de forma instantânea, utilizando terra e água. Eles têm um trato de matar as mulheres e entregar a alma delas para o demo, disse o morador. Na madrugada de 24 de novembro, Ibrahim e Henrique invadiram uma chaque insumidouro. Comeram tudo o que encontraram na dispensa, cortaram fios elétricos e levaram pilhas para lanternas. Certa vez, a tropa estava quase capturando os irmãos, quando eles derrubaram uma casa de marimbonda e mandaram quase 60 homens para o hospital. O último ataque dos irmãos foi também um dos mais brutais. Num domingo, por volta do meio-dia, os dois arrombaram a porta dos fundos e atacaram Maria Dorcileia Faltz, de 39 anos. No ato, foram surpreendidos pelo filho de 9 anos da vítima, Adriano Faltz Gomes, que tentou ajudar a mãe e foi espancado. Maria foi arrastada pelos cabelos até o alto de um barranco próximo à sua casa. Foi asfixiada com o próprio Sutiã e estuprada após a morte. O marido de Maria, Isidio Onofre Gomes, chegou em casa no final da tarde e encontrou o filho no chão da cozinha, gravemente ferido. Saiu pela estrada com o filho nos braços, que mal respirava. Adriano morreu no dia seguinte no hospital. Maria foi encontrada na segunda-feira pelo marido e mais um grupo de homens. Ela estava grávida de 7 meses e teve seus órgãos genitais mutilados. As mortes na família Faltz geraram uma comoção em Nova Fiburgo, que se somaram às críticas ao bop e à brutalidade dos irmãos. Na mesma semana, um protesto no centro da cidade juntou 2 mil pessoas, que seguiram o caixão com o corpo de Maria Dorcileia, carregado por Isidio e mais alguns homens. Nesse momento, a história dos irmãos necrófilos ganhou projeção nacional. Uma recompensa de 5 mil foi oferecida pelo prefeito de Nova Fiburgo. Mas os próprios moradores diziam estar mais interessados em matar os dois do que em ganhar o dinheiro. Com a atenção nacional aos crimes bizarros, mais 200 policiais do bop foram enviados à Nova Fiburgo com cães farejadores. A caçada chegou ao fim no dia 16 de dezembro de 1995. A essa altura, cerca de 700 homens participavam da operação. 300 da PM, 300 do bop e 100 voluntários. Ibrahim foi avistado perto de um sítio em Rio Grandina pelo lavrador César de Araújo. Ele avisou a polícia. O assassino, percebendo essa movimentação do lavrador, tentou atacar o homem com um facão, mas foi interrompido pelo bop que desferiu 5 tiros contra Ibrahim. Ele conseguiu fugir pela mata, então foi iniciada uma busca. O corpo de Ibrahim foi encontrado duas horas depois, e segundo as notícias da época, estava com seu corpo depilado e vestiu uma calcinha. Segundo membros do bop, o comportamento de Ibrahim era animalesco. Ele fugiu como se fosse um animal selvagem, correndo sobre os membros superiores e inferiores. O corpo de Ibrahim teve que ser transferido para a cidade vizinha, por conta da revolta de alguns moradores, e foi enterrado como indigente. No dia 17 de julho de 1996, Henrique se entregou, pelo medo de ser morto pelos moradores. Ele estava escondido próximo a uma fazenda, e pediu para a pessoa que cuidava da fazenda chamar a promotora do caso. Por conta da tensão que ainda permanecia entre a população, Elizabeth, a promotora, o buscou levando para o gabinete. Henrique andou de carro pelo centro da cidade e se mostrava assustado com os movimentos urbanos. Provavelmente, era uma das poucas vezes que saiu da mata. Henrique foi julgado em 1 de setembro de 2000, onde se declarou inocente do caso da morte de João Carlos, e também do estupro de Elisete. Ele permanecia alegando que apenas era um acompanhante do irmão. O laudo psicológico dizia que ele era uma pessoa sã. A promotoria não tinha prova de sua participação nos assassinatos. Henrique acabou sendo condenado a 34 anos de prisão. Psiquiatras alegaram que o caso desse vínculo era folia do Loucura 2, que é quando familiares ou amigos compartilham sintomas psicóticos. Ibrahim seria a pessoa com os pensamentos mais violentos, e quem mais influenciou as ações dos irmãos. Henrique talvez possui algum tipo de deficiência intelectual. Entre 1991 e 1995, Ibrahim e Henrique de Oliveira aterrorizaram a cidade de Nova Friburgo. Mataram e violaram os corpos de pelo menos 9 vítimas. Um filme foi inspirado no caso Macabro, de 2019. Em 1966, no Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro, foram encontrados dois homens mortos vestindo sobretudos e máscaras de metal pesado. Um garoto, que brincava no local, encontrou os cadáveres. Em estado de choque, avisou as autoridades que pensaram se tratar de uma brincadeira. Assim, o caso não foi investigado. Os corpos foram descobertos dois dias depois, em 20 de agosto, por Jorge da Costa Alves, um jovem de 18 anos que estava soltando pipa no local. Eles vestiam ternos e capas impermeáveis, e não havia sinais de violência neles ou na área próxima. Perto dos cadáveres, a polícia encontrou uma garrafa de água vazia e um pote com duas toalhas. O que realmente chamou a atenção das pessoas foram as máscaras de chumbo usadas pelos dois homens. O que deu nome ao caso, eram máscaras usadas antigamente para o manuseio de materiais radioativos. As vítimas eram Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. No bolso de um dos homens, uma nota escrita à mão, com letra cursiva, a carta dizia Durante a investigação, os policiais reconstituíram uma narrativa plausível dos últimos dias dos dois homens. Em 17 de agosto daquele ano, eles partiram da cidade onde moravam, Campo dos Goitacazes, no interior do rio. Disseram às esposas que viajariam até São Paulo para comprar material de trabalho. Pegaram ônibus e chegaram em Nitorio às 2h30 da tarde. Compraram capas impermeáveis numa lojinha e uma garrafa de água num bar. A garçonete que os atendeu no bar, disse que Miguel parecia muito nervoso e olhava para o relógio de pulso constantemente. Como se tivesse hora marcada para fazer algo ou encontrar alguém. Do bar, seguiram direto para o local em que foram encontrados mortos depois de muito tempo. Uma testemunha afirma que os homens chegaram ao local da morte num jipe, acompanhados por outros dois homens, que nunca foram encontrados. Não havia sinais de violência, nem armas nos arredores. Nenhum ferimento aparente foi encontrado na necrópsia. E não foi possível uma investigação de substâncias tóxicas nos órgãos internos, pois eles já estavam em um grau avançado de decomposição. Será que se a polícia tivesse acreditado na primeira denúncia feita por aquele garoto, e eles tivessem sido analisados dois dias antes, as coisas seriam diferentes? Com o passar do tempo, é claro, surgiram diversas teorias. Alguns dizem que os homens estavam envolvidos em venda ilegal de material radioativo. Manuel e Miguel teriam sido mortos por compradores insatisfeitos. Havia também quem jurava que viu um óvni sobrevoar o morro na noite em que os dois foram mortos, que foi relatado por Gracim da Barbosa Cortino de Souza e seus filhos, que viviam próximos ao morro onde foram encontrados. Contataram a polícia local, alegando terem visto o que descreveram como um óvni, pairando sobre o morro no momento exato em que os investigadores creem que os dois homens morreram. Outros já diziam que como naquela noite estava tendo um temporal, e o Rio de Janeiro é uma cidade que sofre com muitos raios, haveria a possibilidade deles simplesmente terem sido atingidos por um raio. Outra hipótese é de que os dois homens teriam consumido drogas psicoativas, com a finalidade de entrar em contato com extraterrestres. Eles teriam utilizado as máscaras para se proteger dos fortes raios luminosos que poderiam surgir no esperado encontro. Porém, morreram por overdose de drogas. Algumas pistas dão força a essa hipótese. Um dos amigos da dupla afirmou que Miguel e Manuel faziam parte de um grupo científico espiritualista. Além disso, publicações que falavam de esoterismo espíritos foram encontradas nas casas dos homens. Inclusive o padre Quevedo, aquele mesmo, que ficou famoso por desvendar casos paranormais, afirmou que a dupla foi vítima de um ritual de ocultismo. A pista fundamental eram só as máscaras de chumbo, que coincidiam com as usadas em alguns tipos de seitas. Enfim, parece que nunca saberemos o que realmente aconteceu com Manuel Pereira e Miguel José. Em 1790, Bárbara Vicente de Úrpia, uma jovem portuguesa de 20 anos de idade, chegava ao Rio de Janeiro, acompanhada de seu marido, Antônio de Úrpia. Não se sabe ao certo o porquê da vinda deles ao Brasil. Alguns dizem que Bárbara teria envenenado a própria irmã em Portugal, e sua vinda ao Rio seria uma forma de fugir das autoridades. Bárbara acabou se apaixonando por um homem local, que o conheceu em uma festa noturna. Decidida a viver seu romance, Bárbara teria matado seu marido a sangue frio, o degolano, enquanto ele dormia. Tempos depois, Bárbara percebeu que seu novo amor estava somente interessada em suas posses. Em meio a uma tensa discussão, agravada por ciúmes e por questões financeiras, Bárbara matou o homem. Tempos depois, passando por grandes dificuldades financeiras e se aproveitando de ser jovem e bonita, a mulher passou a se prostituir no Arco do Teles, no centro do Rio de Janeiro. O Arco do Teles, que era um local próspero, onde aconteciam vários negócios. Após passar por um incêndio criminoso que deixou dois mortos e diversos feridos, e destruiu boa parte das construções, a região passou a ser desvalorizada e caiu em decadência, com os comerciantes deixando o local. Então o lugar passou a servir de refúgio para prostitutas, mendigos e marginais. É aqui que surge Bárbara dos Prazeres, que passou a ser chamada assim por conta da imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, que ficava no alto do arco. Bárbara, muito atraente e desejada, tornou-se a favorita de ricos comerciantes, funcionários da coroa e até de bispos. Com a chegada da corte real portuguesa, em 1808, passou a atender a nobreza, e dizem até mesmo membros da família real. Com seus negócios dando certo, Bárbara comprou uma boa casa em uma rua bem localizada, onde recebia visitas sigilosas de homens misteriosos e elegantes. Com o passar dos anos e com seu estilo de vida desregrado, Bárbara havia envelhecido e contredo diversas doenças. Os cabelos estavam embranquecendo, os dentes estavam podres. Bárbara havia perdido sua beleza e juventude. As sequelas das doenças haviam lhe dado um ar assustador. Cabelos desgranhados e secos, verrugas e hematomas. Já não conseguia mais dinheiro, pois seus clientes a haviam abandonado. Alguns riam de suas propostas e a ridicularizavam. Ela cuspia e o xingava. Certa vez, teria levado uma surra de dois escravos à mão de um senhor, que se enfureceu com sua falta de respeito. Depois desse acontecimento, Bárbara se queixava de dores nos ossos que cada dia ficavam mais insuportáveis. Temendo morrer na miséria e solidão, desesperada, ela procurou um remédio nas muitas casas de feitiçaria e magia negra no Rio de Janeiro. Na época, esse tipo de estabelecimento era relativamente comum, e ofereciam respostas místicas para as mais variadas aflições. O que Bárbara buscava era uma poção que aliviasse suas dores e a tornasse bonita e jovem outra vez. O que se sabe é que alguém lhe passou uma fórmula que teria o efeito desejado. Os componentes eram certas ervas que ela podia juntar visitando as matas da cidade. O outro ingrediente era sangue quente de animais. Ela devia se banhar nessa mistura de ervas e sangue. Só que após diversas tentativas, esse método parecia não funcionar. Foi então que um feiticeiro lhe sugeriu algo que seria supostamente infalível. Em vez de animais, Bárbara deveria usar crianças para banhar-se em seu sangue ainda fresco e morno. Foi então que começou a raptar meninos pobres, filhos de escravos e mendigos. Andava pelas ruas sempre de olho em crianças sozinhas ou longe o suficiente das mães. Carregava no bolso da saia doces ou brinquedos que usava para ganhar confiança. E prometia mais se eles viessem até sua casa. Em sua casa, ela os esganava ou dava de beber uma dose de ervas misturado com cerveja amarga. Realizava então um sacrifício. Amarrava uma corda aos pés da vítima e a pendurava de ponta cabeça, sobre um balde. Com uma faca afiada, cortava a garganta e entornava o sangue. E depois se banhava. Não há números exatos, mas foram dezenas as vítimas que a feiticeira sacrificou em seu ritual de rejuvenescimento. Ela dizia a suas colegas estar ficando mais bela. A pele melhor do que antes e os cabelos mais escuros. Sendo verdade ou não, sua loucura com certeza fazia acreditar nos resultados do ritual. O pavor tomou conta da população do Rio de Janeiro. À medida que crianças desapareciam sem deixar vestígios. Os cadáveres apareciam em terrenos vazios e matas. Simplesmente largados em lugares desertos. Foram surgindo diversos suspeitos. Um comerciante foi apontado como culpado e teve que fugir antes de ser pego. Um homem quase foi linchado. Um escravo foi perseguido e morto. As crianças passaram a ser trancadas em casa. E a só sair na companhia de adultos. Bárbara precisava de mais vítimas. E começou a ficar de tocaia na roda dos inocentes da Santa Casa. Essa roda era um mecanismo utilizado para acolher recém-nascidos. Que ficavam aos cuidados de instituições de caridade. Onde eram abandonados os bebês rejeitados pelas próprias mães. O bebê era colocado em uma espécie de bandeja giratória. E um sino era tocado. Fazendo a bandeja girar para dentro. Lá, uma enfermeira pegava a criança e encaminhava para um orfanato. A roda evitou a morte de muitas crianças que antes eram simplesmente afogadas ou abandonadas nas ruas. Para Bárbara, a roda era uma chance de colocar as mãos em crianças que não podiam reagir e que ninguém se importava. Porém, em uma das vezes, ela foi vista tentando retirar um bebê da roda. E seus braços, por pouco, não ficaram presos no mecanismo giratório. Furiosa, ela se afastou xingando a enfermeira que veio socorrer a criança. Não se sabe ao certo como se descobriu o envolvimento de Bárbara nos crimes. Se cogita que durante um momento de embriaguez, ela tenha contado que fazia uma de suas colegas que, horrorizada, foi até a polícia. E também pelo abandono de bebês na Santa Casa terem diminuído drasticamente, levantou-se suspeitas sobre ela. A feiticeira logo se tornou a mulher mais procurada da cidade. Mas, apesar de tudo, conseguiu ludibriar seus perseguidores fugindo para o outro lado da cidade, onde se misturou com a população. Teria cortado os cabelos para se disfarçar e passou a usar um nome falso. Em 1830, um corpo de mulher apareceu boiando na Bahia, no Largo do Passo, próximo a onde fica a Praça XV hoje. Seu rosto estava desfigurado e irreconhecível, mas todos pareciam ter certeza de que era Bárbara. Afinal, os sumiços de crianças haviam cessado há alguns dias, mas ninguém soube dizer como ela teria morrido. Não se sabe ao certo quanto dessa história de fato ocorreu e quanto foi aumentado pelas pessoas. Por conta de ser uma história antiga que também foi passada pelo boca a boca, muita coisa pode ter sido inventada. Mas a lenda da Bárbara dos Prazeres sobrevive até hoje. Há quem jure que no arco do Teles, quando todo o comércio está fechado e não há mais movimento de bares e boates, seria possível escutar as gargalhadas de uma mulher. Inclusive, existem teses que defendem que num período que Bárbara cometia seus crimes, surgiu a expressão, cuidado que a bruxa está solta, que se popularizou na época por causa de Bárbara e é usada até os dias de hoje. Afonso Sardinha foi um bandeirante português conhecido como caçador de índios e traficante, sendo um dos primeiros a comprar escravos em Angola e trazê-los ao Brasil. Foi uma figura muito importante e influente em sua época. Afonso Sardinha descobriu vestígios de ouro no Ribeirão Itaí, que fica no Pico do Jaraguá em São Paulo, por volta de 1580, e resolveu se estabelecer na região, fundando a Fazenda Jaraguá, assim, construindo o casarão que hoje leva seu nome. O casarão possui 21 cômodos. A construção também tem um cômodo extra, um tipo de senzala bem pequena, que servia de abrigo para os escravos traficados e indígenas capturados. Os carijóis e guaranis eram um dos povos indígenas que viviam na região e não adentravam o território onde está o Pico do Jaraguá, por ser considerado por eles sagrado. E da mesma forma, não permitiam que outras pessoas o fizessem. A invasão da área pelos portugueses despertou a fúria dos nativos. Durante 10 anos, foram travados diversos conflitos pela região, em que os indígenas, incapazes de fazerem frente ao poderio bélico dos portugueses, foram exterminados. Como se a crueldade da escravidão e o extermínio de nativos já não fossem o suficiente, algo ainda mais absurdo e bizarro aconteceu no local. O material de construção utilizado para construir o casarão era a taipa de pilão, também conhecido como o Power Pick. Para quem não sabe, esse material foi muito usado antigamente para construir casas por todo o Brasil. Basicamente, é uma mistura de barro, areia ou argila, compactadas postas em tábuas de madeira, ou sobre ripas de madeiras entrelaçadas, mas pode ter diversas variações. Para Afonso Sardinha, esse material não parecia resistente o suficiente, então ele decidiu incrementar, com folhas secas, sangue e vísceras de animais. E também há quem afirme que foram utilizadas também vísceras humanas na mistura de barro, pois cadáveres eram o que não faltavam, por conta do conflito contra os indígenas e a crueldade na exploração dos escravos na mineração do ouro. Em 1961, foi inaugurado o Parque Estadual do Jaraguá, onde o casarão se localiza. Assim, o local foi aberto para o público. Existem diversos relatos dizendo que tanto no casarão, como nos seus arredores, há atividades sobrenaturais. Quem já passou a noite na construção centenária, diz que é possível ouvir sons como os de corrente sendo arrastadas, barulhos pelas paredes e vultos perambulando por seus cômodos. Os seguranças que fazem a ronda noturna pelo parque evitam passar por perto do casarão, alegando que já viram vultos circulando por suas dependências, além de ouvirem risadas e lamentos vindos do seu interior. Segundo relatos de um segurança, teve uma noite em que chamamos a polícia para averiguar uma invasão do casarão. Eu e mais dois vigilantes tínhamos certeza de que tinha um bando de gente dentro dele, pois ouvíamos barulhos e sussurros. A polícia veio, a gente teve que destrancar a porta para eles entrarem, e o lugar estava vazio. Na aldeia indígena próxima ao parque, também há relatos de manifestações estranhas. Segundo o morador, aqui na aldeia tem um monte de cachorro. O pessoal abandona os bichos aqui e acabamos ficando com eles. Então tem um monte. Toda noite, lá pelas duas da madrugada, não sei o que dá neles, mas vira uma bagunça danada aqui. Eles latem e uivam, sempre nesse horário. Algumas vezes pensei que fosse alguém que passasse na estrada e mexesse com eles. E uma vez eu saí para ver. Não tinha ninguém. É como se a cachorrada latisse para alguma coisa que só eles conseguem ver. Bom, esses relatos sendo reais ou não, não há dúvidas de que aconteceram muitas coisas cruéis no lugar. E lugares que tiveram muitas mortes no passado, principalmente quando essas mortes foram de forma cruel, ficam com essa fama de mal-assombrado. Mas é fato de que aconteceu o extermínio de indígenas e a crueldade e exploração dos escravos. E relembrar essas histórias é importante para que elas não se repitam. Agora, a questão sobrenatural, cabe a cada um escolher se acredita ou não. Os moradores e trabalhadores locais com certeza acreditam. Esse foi o Iceberg. Mais uma vez, como no primeiro, tive que deixar muita coisa de fora. O Brasil é um país continental e com uma cultura muito rica. O que não faltam são mistérios e histórias bizarras. Se você chegou até aqui, provavelmente gostou do vídeo. Então considere deixar o like e se inscrever no canal. E para não perder os próximos, ativa o sino aí embaixo. Na tela, outros vídeos que talvez te interessem. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É isso.